A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. Dera a chenco-dug-puj-e-sa-o Robin Vazboro singer-za-na-z-a-o Dia-a-dra-n-do-de-verna-so-t-za-l-e-a-r-lug-maru-n-e-e-i-d-a-o Ruzario Rodriguez-an Non-stop Dia-a-dra-n-chi-surv-a-t-ke-l-i Miguel Rod-i-a-ng-chi-ko-t-o-so-che-e-ch-briton Catara-t-a-n-chi-o-g-da-sa-kulli Tia drasht-a n-so-pa-i-z-u-a-o-a-gosta-e-n Cognini-bas tú yen-vo-e-r-유 dhu-voli Alya determija-tia-trisht-a-an-boro-var koro R kicks on chit kogni-mai-ba-to-a-bali Zai tia dia drasht-a-ch e-na-vu-a sashaad Kabari zhoo- casino yeka katara Kori apli arda kovun 9 Dua Cumartida é só um sara Doide de aertriz moron goele Urte-data-cho-vare-so-dánt-chule-lo-car jean Soplete-lê-am-cha-tia-triz-tá Dê-vá-gé-tun-surguic-á-ra-jáan Soplete-lê-am-cha-tia-t-riz-tá Dê-vá-gé-tun-surguic-á-ra-jáan Legenda Adriana Zanotto